Oi, passando aqui para mostrar essa linda bolsa de crochê fácil e prático para quem quer fazer uma meia horinha de crochê e uma coisa útil para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida dos materiais que eu vou estar utilizando no vídeo, o fio é o fio Tex 295, fio duplo, agulha 3 e o fio é na cor amarela e cinza. Alguma dúvida, só escreve aí nos comentários. Infelizmente, não vou poder estar trazendo aqui a marca dos meus materiais que eu utilizo, mas espero ter ajudado muito. Para nós mulheres que gostam de estar ali fazendo um crochêzinho, é muito útil também. Para você que está muito ansioso como eu para aprender essa bolsa maravilhosa, fique até o final do vídeo. Beijos!